Música Boneca, meu filha Ó Você viu a capela mudando pra quem tá vivo Pra quem morreu acabou, né E aí Se tiver vivo Vai pro banca Vai dar o valor do que eu vou fazer agora aqui Eu vou ganhar o Brasil A gente vai 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 ganhar o Brasil O Brasil Tá Lobo Existem Obrigado.